. 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 Vem cá, Jorginho. Cadê você, Jorginho? Chega aí, pô. Tu vai entrar pra fazer visar de alguma coisa ou não, né? Tá bonito, pô. Começou de pô, ó. Vendei um. Tá reunido em família, não há nada que parir. Nenhum velho salário pra eu fazer pra eu estar aí. Feliz aniversário, digo pro meu avô. E pra todos aqueles que chegaram aqui com amor. Pra representar junto com essa família. Eu tô seguindo como tem, seguindo nessa trilha. Eu fico feliz, esse é meu bolosso. Eu nem sabia que era o que ia fazer nosso amor. Mas aí quando eu penso, penso com vida da boa. Então faço uma rima e não faço à doa. Tenho um bom motivo pra fazer meu improviso. Pra triarga da minha família, meu nome é Francisco. E a minha canção percebe que essa aqui é a nossa diretriz. Está todos reunidos numa família feliz. Rio de Janeiro é o nosso reduto. Então eu sempre conduzo minha vida. Assim como eu luto, como o meu avô me ensinou. A todo dia chegava 11 da noite vindo da padaria. É isso aí, você sabe. 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 Essa é a nossa vida. Então eu falo com orgulho e falo para todos esses. Nessa tarde de domingo aqui no Cadete. Agradeço a Deus por mais esse momento. Reunindo todos nós aqui em um apartamento. Muito obrigado, 90 em um anos. Junto com a família e mais alguns manos. Todos aqui envolvidos. Ouvindo o improviso. Junto comigo. Sentindo aquilo que eu sinto. Pulsando dentro do peito. Sentimento de alegria. Está reunido essa tarde com minha família. O C fogaluno. Aplausos. 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 Bem ambasaios. Aplausos. 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 Sociambidade. Então vamos para o segundo tempo Antes que acabe a partida do nosso tempo Eu vou agradecendo por estar reunidos Tudo isso eu agradeço e louco a Cristo Que nos trouxe aqui independente da nossa vida Pra falar que nos ama sem tendência de ferida Muito pelo contrário, ele quem nos chamou Tem uma obra em nós e eu digo por favor Não deixe de ouvir um dia porque ele te chama Dentro do seu coração vai acender uma chama Que vai te fazer caminhar na direção Buscando a Jesus Cristo, procurando salvação Aconteceu comigo, deixei tudo pra trás Venci o inimigo, saí de Satanás Dei um passo à frente, hoje em dia eu sou crente Mas eu falo a verdade com discurso contundente Deixa que ele entre e muda a tua vida Mudou a minha e vai quebrar tua rotina Eu falo com prazer, não bebo mais cerveja Daqui a pouco tá na hora de eu ir pra igreja Mas deixei de lado porque algo é importante Tá com a família? Não, não é irrelevante Muito pelo contrário, ele fez saber Mudou a minha vida e vai fazer também com você Hoje nessa data querido, muita felicidade Quantos anos de vida, parabéns pra você O que é isso? É o salve, é o salve! Parabéns pra você! Amiga, amiga! Parabéns, amiga! É o salve, é o salve! Álvaro! Discurso! Discurso! Citar apenas um pequeninho verso que vem escrito da Bíblia Sagrada. O começo vai saindo. Assim falou Jesus. Quando tiver três ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. E sendo assim, neste momento, nós todos estamos sentindo a presença de Jesus. Assim sendo, eu peço para Jesus e todos os presentes uma grande salva de palmas. Amém! Álvaro! Não tem mais nada não. Para quem vai ser o primeiro pedaço, hein? Para quem vai ser o primeiro pedaço, hein? Você sabe, por quê? Tá com ciúme? Vai dizer que não. Nenhum! Tá com ciúme! Eu sei que adoro ela, você gostou muito. É claro que sim! Não, bota na cabeça dele! Você que devolveu, mas você sabe que você... Claro! Você sabe que o coração é bom. E geral mesmo, e todo mundo, né? Você sabe isso. Mancha não, uva e mancha não. Não tem álcool. O álcool é que fixa. Sem álcool não fixa não. Outra coisa, graças a Deus ao Rodrigo ali... Sem álcool? E recuperado, recuperado. Não, mas o álcool... Não tem álcool não fixa não. Não pega não. Recuperado, recuperado. O álcool é fixador. Esse aí sem álcool não fixa não. Sem álcool não pega não. Sem álcool não pega não.